Sérgio Moro critica a política de segurança pública do governo federal. O senador Sérgio Moro criticou em pronunciamento no plenário a atuação do governo federal na área de segurança pública. Destacou que a audiência realizada na comissão de segurança pública que contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mostra um governo que não tem preocupações com a segurança de maneira efetiva. Existem dados e os dados que estão aí sendo mostrados pelo senador Sérgio Moro e por outros deputados e senadores são preocupantes com relação a uma escalada da violência durante o governo Lula, nesses dois anos de governo Lula, particularmente no campo. O campo está absolutamente inseguro com movimentos que deixam as pessoas que estão no campo um pouco mais inseguras. São dados, não dá para se confrontar à realidade, dados que foram apresentados, mas que o ministro Lewandowski diminui essa importância. E o próprio presidente Lula, sempre que pode, diz que não. Mas os números estão desmentindo, né, Kertzmann? Nem Lewandowski nem Lula conseguem se sustentar quando olham os números do que é a violência no Brasil. Mas é o tal negócio, né, Paulo? Cada um, quando está no poder, quando está no governo, tira o seu da reta e quer colocar a culpa ou no antecessor, né, ou em alguém que não seja o próprio governo que representa. É óbvio, os dados estão aí, são números, não há como contradizê-los. Porém, também não dá para negar o fato que no governo anterior que o ex-ministro Sérgio Moro fez parte, né, os dados também não eram grandes coisas assim, não. O problema da violência no Brasil não é deste governo, é um problema que já vem há décadas, é um problema de todos os governos, é um descaso coletivo do poder público. Com isso, a gente debate com frequência aqui no Tox, Paulo, o crescimento do crime organizado, como que isso hoje tomou conta do Brasil inteiro. Antes era mais ou menos localizado no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro, depois isso expandiu para São Paulo, daí para as regiões Norte e Nordeste, hoje tomou todo o Brasil. Então, legal, tem que criticar sim, os números estão aí, tem que botar o dedo na cara do governo de plantão, porque, assim mesmo, cabe ao legislativo fiscalizar o executivo, mas sem esquecer que um dia esteve lá também e não fez grande coisa, não. É, essa é a verdade. Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E os números, na verdade, não são tão distintos assim. A violência no Brasil tem condições estruturantes, mas o Claré já está na ponta da linha. Chegou atrasado, por quê? Porque a Pampura deve estar com trânsito danado hoje. Aí ele chegou, mas aposto, está lá prontinho, no seu estúdio especial direto da Pampura, Belo Horizonte. Vem ele, Antônio Claré Jr. Boa noite, Claré, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Ricardo Kertzmann e todos que nos acompanham aqui na 98, nessa quinta-feira. Claré, nós já estamos falando sobre esse assunto de segurança pública. São dados que preocupam. A violência no Brasil tem uma escalada crescente. O presidente Kertzmann lembrou muito bem, não é exclusividade de governos, mas o governo de plantão está aí e a responsabilidade é dele. Se ele não quisesse assumir essa responsabilidade, não teria se candidatado. Portanto, quando se candidata e tem que dar soluções aos problemas, está na mão dele a solução dessa questão. Como é que você vê essa questão da violência no Brasil e a crítica feita pelo ex-ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro? O Paulo, obviamente, segurança pública, ela se tornaria um não problema, não seria um problema se a gente tivesse a economia mais puxante, se a gente não tivesse a necessidade de tanta gente desempregada. Porque no fim do dia, por mais que a gente esteja falando de crime organizado, de alta culpa, no fim do dia ele precisa do seu exército, o seu exército você só vai conseguir a partir daquele grupo de pessoas que está totalmente sem esperança no Brasil, já não vê mais possibilidades de crescer, de se desenvolver. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Logicamente, a gente tem que atuar no paliativo também. É um dos temas complexos, sem soluções fáceis, a questão da segurança pública no Brasil. Uma das pontas que eu sempre falo aqui, dessas pontas soltas em relação à segurança pública, é a famosa impunidade. Ela é um dos pontos. Se você tem uma grande impunidade no país, você tem sim muitos crimes. Eu vou usar como exemplo aqui, lá nos Emirados Árabes. Quer dizer, lá não tem impunidade. Uma mulher pode sair de madrugada nas ruas ali de Dubai que nada vai acontecer. A questão, Clara, é porque tem aí um ingrediente da segurança pública, vou tocar a pimenta, não vou tapar. Tem um ingrediente da segurança pública que tem que ser observado. É a responsabilidade do cidadão pela segurança. E como é a responsabilidade do cidadão? Eu já falo isso há algum tempo, porque conversando com especialistas em segurança pública, o que mais chama a atenção é uma atribuição do cidadão, uma vontade do cidadão em dizer que a segurança pública não é problema dele. É o Estado quem tem que prover. Mas ele não age de algumas formas e de algumas maneiras para ampliar a segurança pública em ação. Por exemplo, há uma falsidade muito grande da classe média brasileira. Vou tocar no vespeiro. Quando o meu filho de classe média, eu estou dando um exemplo, não que seja ele real, mas estou dando um exemplo para criar a figura do que é a visão da classe média pela segurança pública. Quando o meu filho é apreendido numa ilegalidade, a primeira ação que eu de classe média, que nós de classe média tomamos, é procurar o melhor advogado ou o amigo do secretário de segurança pública ou o amigo do delegado de plantão para poder tirar esse menino, esse filho, essa filha, esse adolescente ou esse jovem da mira da polícia e da justiça. Mas quando o aviãozinho do tráfico de drogas quebra o vidro do seu carro ou te assalta, você quer a ação imediata da polícia e o rigor absoluto da polícia. Isso é um contrassenso, porque você cria no sistema de segurança pública um desentendimento do que é a sua vontade. Ou você quer o cumprimento estrito da lei para todos, ou você não quer para ninguém. Isso é uma coisa que tem que ser falada. O que vocês pensam a respeito disso, Kertzmann? Acho que você está perfeito, Paulo. A gente sabe que é assim mesmo que funciona. A gente sabe que o rigor que a gente quer para as pessoas pobres não é o mesmo rigor que a gente tem para os nossos filhos e os filhos dos nossos amigos. Você tocou na ferida e ela é real. Eu conheço casos assim, você deve conhecer casos assim. Aliás, Belo Horizonte, durante esse ano, foi mais ou menos há uns 3, 4, 5 meses, uma parte das pessoas que moram na região do Belvedere sabe que ocorreu algo muito parecido com o que você estava falando. O filho de uma pessoa proeminente da região invadiu porque estava ou drogado ou bêbado uma drogaria para poder roubar uma cerveja, pegar uma cerveja, não era roubar, sem pagar. O funcionário da drogaria teve que chamar a polícia, no que a polícia deteve o rapaz, não passou 10 minutos, estava o pai, que era amigo de não sei quem, e aí começa todo aquele processo que você acabou de falar. A gente sempre olha, quer e exige esse rigor dos outros, principalmente das pessoas mais pobres. Quando é com a gente, a gente tende a ser leniente sim. E só para poder finalizar, eu vou discordar do Claré no comentário dele a respeito da violência, fazendo essa ligação da violência com as questões econômicas. Olha, os dados não mostram que há uma relação direta entre pobreza e violência. Ao contrário, períodos que o país cresce, não necessariamente a violência diminui. E a gente tem exemplos de países muito pobres, mas muito mais pobres que o Brasil, em que não há violência. Eu acho que a questão é, número um, cultural, porque passa muito pela impunidade, que nós como sociedade, Paulo, como você acabou de chamar a atenção, nós como sociedade, a gente escolhe, sim, o caminho da impunidade. Acho que passa também por uma questão de leniência, que é típica, é comum das autoridades com relação ao crime. Elas preferem não punir ou punir de forma muito branda. E a partir daí, a gente vai deixando, a gente vai enxugando o gelo. Porque a tendência, como a gente tem mais de 50 anos, 60 anos, a tendência é piorar, como vem piorando nas últimas décadas. Se antes o risco era um pivetinho com canivete nas mãos, hoje o risco é um camarada com o R15 nas mãos. A coisa se agravou muito e a tendência, repito, infelizmente, é piorar ainda mais. É, outro dia mesmo, e para quem desconhece esse dado, esse dado foi divulgado plenamente. Outro dia mesmo, numa das ruas da zona centro-sul de Belo Horizonte, quatro motoqueiros desfilavam com uma R15 pendurada. pendurada nas costas do Garupa. E isso está cada vez mais real em cidades brasileiras. Claré, como é que você vê isso? Essa dubiedade de ação da classe média e esse comentário que fez o Kertzmann sobre a não-relação entre economia e violência. Na verdade, vou discordar do Kertzmann, porque não é questão de opinião, são dados. De modo geral, obviamente o Kertzmann pode pegar exceções. De modo geral, países com maior desenvolvimento econômico têm menor violência. Isso é um fato. Mas, com certeza, ele pode pincelar um exemplo ou outro. Sobre a questão da forma diferente de encarar, Paulo, isso é a incoerência do brasileiro. Infelizmente, a gente ainda é o país do Gerson, daquele canhotinha de ouro que falava sobre o importante é se dar bem, a melhor forma de se dar bem. Às vezes, olhando para dentro de casa, eu quero uma impunidade, e para fora, eu não quero essa impunidade. Só que, se está nas mãos de um ser humano, por influência, conseguir isso, essa dubiedade, significa que o nosso sistema, a nossa lei, o nosso sistema judiciário, eles não são firmes nesse sentido. Então, a gente tem que mudar. Eu acho bonito falar sobre cultura, você falou sobre cultura, mas eu acho que o que a gente tem que mudar, nesse caso, nem é cultura. São as leis mesmo. É a nossa segurança jurídica para que, seja preto, branco, rico ou pobre, não tenha impunidade de acordo com os crimes que desenvolvem. É claro, e Kertzmann, só para terminar esse assunto, colocar mais um dado aqui para essa discussão. Quando vocês falam, por exemplo, de países que têm maior grau de desenvolvimento econômico e uma relação com a menor ação da insegurança ou do crime, o que a gente pode observar, isso a gente observa olhando dados, é que esses países, via de regra, fazem cumprir a lei. É aquilo que você falou no final, esses países, os países de maior desenvolvimento econômico, eles fazem cumprir a lei. Não há privilégios de cumprimento ou descumprimento da lei, como existe no Brasil. Então essa é, talvez, a principal questão, cumprir a lei. É não ter, por exemplo, essa ação de influência no sistema policial, no sistema judiciário, no sistema de segurança pública, no sistema judiciário, não ter essa influência da sociedade para ficar quebrando galhos quando alguém que é nosso parecido, nosso semelhante, nosso conhecido ou nosso familiar, comete um delito. A lei tem que ser aplicada para todos indistintamente. Cometer eu um crime, devo ser punido por ele. Cometer você um crime, deve ser punido por ele. Ou então não cometa o crime, porra. Não quer ser punido, vai, deixa de cometer crime. Não é não? Podemos mudar de assunto? Diga. Que países mais desenvolvidos têm instituições mais sólidas? Essa é a questão. Repito, não há ligação entre pobreza e violência. O Claré citou desemprego. O Brasil está com uma taxa de desemprego muito baixa. O problema da violência do Brasil é estrutural, é o crime organizado. O crime organizado, ele não está preocupado com emprego ou desemprego. Aliás, ao contrário. Estima-se que mais de 40 mil pessoas só no Brasil estejam a serviço daquele grupo lá, que você não gosta que a gente fale o nome. Que é o maior bando, a maior quadrilha de crime organizada do Brasil, uma das maiores do mundo. Com faturamento de 1 bilhão de dólares por ano. Então a coisa, repito, ela não passa por essas questões de emprego, desemprego, renda ou não. Se fosse dependendo, se fosse muito mais complexo, concordo com o Kiesb. Mas se a questão fosse crime organizado, a Itália não seria um dos países mais seguros do mundo. E olha que eu falo como italiano, não venham me cancelar não. Na verdade, mas a Itália acabou com alguns privilégios no decorrer do tempo. A Itália também era um país de privilégios. Era um país onde, por exemplo, há exemplo do que acontece no Brasil, e ainda existe em menor proporção na Itália, o crime organizado se instalou em todos os segmentos da sociedade. As máfias organizadas da Itália formavam juízes, médicos, religião políticos. Essa foi, durante muito tempo, a ação das máfias. Isso foi diminuindo, primeiro, num combate econômico, que é o que não acontece no Brasil. O Kertzmann falou aí, um bilhão de dólares movimenta a maior organização criminosa do Brasil. E não há nenhum combate, nenhuma forma de restrição econômica, de arresto de bens, de captura de dinheiro. O Brasil não faz isso. Se você fizesse, você diminuiria o poderio econômico dessas organizações. Mas elas são viciosas. No Brasil, e isso foi revelado recentemente, mas já era uma coisa que estava embaixo do tapete, todo mundo sabia, mas não queria ver, o crime organizado do Brasil está em segmentos da economia. Por exemplo, como os postos de combustível, como as empresas de transporte. Está lá, instalado, todo mundo sabe. E ninguém vai lá e faz, não dá a punição econômica, não tira a possibilidade de ganho desses criminosos. Porque aí você diminuiria o tamanho de ação deles. Foi o que fez a Itália. Diminuiu, foi lá e buscou, começou a buscar dinheiro. Tirar dinheiro desses caras. Porque aí sim, você diminuiu o poderio dos caras. Porque são quantos Kertzmann? 40 mil brasileiros que são empregados pelo crime? Mais de 40 mil, só no Brasil estão a serviço, estima-se, são dados do Ministério Público de São Paulo. Mais de 40 mil, é um exército. É um exército, olha que empresa, que empreendimento. Se você juntar, talvez, as três maiores montadoras de automóveis do Brasil, você não tem 40 mil empregados a serviço delas. Está aí, essa é a questão, é uma questão econômica que tem que ser também abordada. Mas a justiça brasileira não está preocupada com isso, não. Nem a legislação e nem a justiça. Vamos falar sério. A justiça brasileira está muito pouco preocupada com o crime organizado. Até porque dentro da justiça brasileira tem muita gente a soldo deles. Mas deixa isso para lá.